Fala pessoal, vocês já estão vendo aí o meu jogo da semana, luxo ou lixo, Comic Zone, né? Já vou pedir desculpa pra vocês pela qualidade, porque eu... Bem, eu tive um problema familiar, tive que viajar com um pouco de urgência pro Rio de Janeiro e acabou que eu não trouxe o meu setup, nem placa de captura eu trouxe, nem nada disso não tive que gravar mesmo direto com o celular e a tela então peço desculpa pra vocês aí, mas eu tentei fazer realmente o melhor possível, beleza? Então galera, vocês já viram aí meu nome, né? Meu nome é Jardel, pra quem não me conhece e vocês estão no canal Pobre Gamer, nosso quadro semanal que geralmente sai no sábado mas hoje saindo excepcionalmente no domingo por conta desses problemas que eu já falei com vocês Pois bem galera, Comic Zone é um jogo da SEGA para Omega Drive lançado no final de vida dele, de 1995 a primeira coisa que a gente vê que chama atenção no jogo é realmente a questão do tamanho dos sprites, né? dos cenários de fundo, a fluidez do jogo obviamente que isso tudo foi muito ajudado pela questão de ser um jogo com poucos inimigos simultâneos na tela, né? essa pegada de quadrinho é bem interessante, né? ela já tinha sido explorada anteriormente em jogos do Batman porém, assim, foi a primeira vez que realmente foi explorada com mais afinco com a divisão dos quadrinhos, com o desenhista, né? ali pintando os inimigos, né? na história, a gente comanda o Turner, né? que na verdade ele é o desenhista dessa história só que o vilão, quando cai um raio ali, né? ele tá desenhando o jogo no início a revista em quadrinhos no início do jogo, né? cai um raio ali e ele acaba indo pra dentro da história, né? eu tô jogando a versão do Mega Drive Genesis Collection do Nintendo Switch e por isso aí que vocês viram que eu me perdi um pouquinho nos botões, né? porque esse jogo ele usava muito bem os botões, o controle de seis botões do Mega Drive, né? então o X ali seria o primeiro item, o Y, o segundo e o Z o terceiro, né? no Nintendo Switch isso ficou um pouco mudado porque você usa o L, R e o botão X, né? que é o botão de cima e aí, de vez em quando fica um pouco difícil você lembrar qual o comando correto pra você escolher a ação correta ali pra você não desperdiçar algum item, né? o jogo é super colorido tem inimigos bem variados, né? as fases também são bem diferentes fez um bom uso aí da paleta de cores do Mega Drive e também, assim, a mecânica de jogo, né? é um jogo beating up mas ele, assim, ele tem bastante níveis realmente diferentes, né? o que é muito legal, assim, pra não ficar um jogo repetitivo é um jogo, assim, que ele é difícil, gente ele não é um jogo fácil de ser fechado, não com certeza, ele teria feito bem mais sucesso do que fez se ele tivesse sido lançado, talvez, um momento antes do Mega Drive tipo 93, 94 porque ele teria continuação e tal é uma pena, aliás, esse jogo não ter uma continuação, né? então, ele ficou ali bem no crepúsculo muita gente, inclusive, na época nem jogou né? acabou não jogando o pessoal já tava pegando ali já o Playstation, o Sega Saturno, né? o 3DO então, é... muita gente acabou que nem conheceu esse jogo, né? mas é um jogo, realmente, assim espetacular muito bom mesmo de ser jogado é um jogo que eu sempre, aliás, revisito, né? eu mesmo já joguei aqui no canal algumas vezes, né? esse pulo aí no final da fase é bem chatinho, viu? já morri algumas vezes aí se morrer aí, morreu não tem choro nem vela e aí agora pra segunda fase aí vamos pra segunda fase aí vem aí um... o personagem vai se... sendo desenhado o objetivo do Turner aí, no caso é vencer todos esses inimigos e vir novamente para o mundo real né? pra acabar aí com o vilão da história em quadrinhos outra coisa aí que tá acontecendo vocês estão notando quando eu destruo uma porta ou qualquer coisa o jogo é tão duro que você perde energia, né? você perde energia aí quando você dá um soco numa superfície dura, né? então é outro desafio também, né? se você achou uma bomba e sabe que vai ter uma outra nascente talvez é melhor você usar a bomba e depois você já pegar a nova bomba, né? pra não ficar perdendo energia ali batendo nos obstáculos, né? nessa parte aí eu dei um pouco de mole na verdade é até bem fácil assim, logo quando vai saindo os inimigos desses casulos aí, né? já dá pra ir eliminando-os, né? mas eu... acabei que eu dei mole mas aí o que eu fiz? eu vou ficar do lado ali esquerdo daqui a pouco que aí não vem nenhum inimigo por isso assim, ó que aí não vem nenhum inimigo por trás, né? e é isso o som do jogo, gente eu acho o som muito legal o som dos golpes e tal tudo casa muito bem também esses balões que aparece, né? de pou, tipo assim como se você estivesse batendo nos inimigos como se fosse uma história em quadrinho mesmo é uma pegada muito legal como eu falei essa questão de história em quadrinho não é a primeira vez mas realmente fazer esse uso como a SEGA fez a SEGA chegou até patentear esse tipo de game né? pena que patentearam e acabaram que não usaram mais, né? aí fiquei um pouquinho perdido em que botão eu teria que usar aí usei aí agora o ratinho vai parar essa lâmina, né? e aí eu vou usar ali a bomba porque tem uma bomba um pouquinho mais à frente eu conheço bem o jogo, né? então pra não ficar perdendo energia ali já usei a bomba aí e isso aí e aqui, ó você tem que botar ali a caixa de de explosivo e sair de perto tá? só ficar perto ali porque energia é morte também né? uma outra coisa como eu falei esse soco que vocês dão nas superfícies duras você perde energia mas você a energia não se zera, tá? então você pode ficar ali com o mínimo do mínimo de energia mas você não morre por conta disso, né? então tem essa questão também você acaba não morrendo ali esmurrando mas fica com pouca energia você depois enfrenta o inimigo e qualquer golpe que você levar vai ser morte aqui que eu falei que tinha mais uma bomba ali no canto tem que ter uma cuidado pra não cair porque tem um inimigo ali embaixo que se você cair sem usar a bomba é perder muita energia ali, tá? então eu já jogo a bomba ali já mato o inimigo lá embaixo né? e estamos indo aí indo aí pros finalmente do jogo aqui um puzzle simples, né? colocar ali aqueles ponteiros na horizontal ali se completando pra fechar o circuito e aí você faz a explosão e você vai pra essa parte de baixo aqui também é bem fácil os inimigos vão cair desses tipo parece até lavadoras né? vão cair desse elemento químico aí, né? creio que é isso é um elemento químico ali que forma os inimigos né? e aí você já vai na hora que cai já vai esmurrando pra não deixar acumularem na tela é bem simples bem como estamos chegando aí no no chefe né? gravei duas fases aí pra vocês deu pra gente conversar bastante né? vamos lá pra essa pra nossa questão de toda semana né? Comic Zone é luxo ou é lixo? bem gente vou falar pra vocês Comic Zone é luxo com certeza é luxo porém ele foi bem menos reconhecido do que ele deveria ter sido tá? se ele tivesse saído antes eu tenho certeza que ele teria feito muito mais sucesso na época porque é um jogo que realmente merece muito a atenção os sprites são muito grandes usam muito bem a capacidade gráfica do Mega Drive o som é muito bom casa muito bem com o chip sonoro Yamaha do Mega Drive né? que é um som um pouco mais digamos sujo né? mas menos polido do que o Super Nintendo né? mas pra esse tipo de jogo pra mim esse som casa bem melhor né? é um som mais porrada mesmo assim muito bom então o jogo com certeza gente é luxo esse chefe aí é fácil é só pegar o tempo aí acertar que ele já nem solta a bola de fogo né? então galera o jogo da semana foi esse espero que vocês tenham gostado do vídeo desculpa aí a qualidade não ser aquela normal que vocês estão habituados mas semana que vem com certeza a gente já vai estar com o nosso setup novamente que vocês já conhecem que já está consagrada aqui no luxo ou lixo tá? e eu tenho certeza que vocês vão entender aí que tentei fazer aqui o melhor possível pra não deixar sem conteúdo valeu gente um grande abraço tô indo nessa fui valeu tá? tentei fazer aqui